O que é que acontece? Eu não vejo nada! O que? O que é que se faz aqui? Não sei mas eu não vejo o cu! O que é esta merda? Eu não sei mas eu vou depositar o meu dinheiro em um instante! Olha eu estou a voar! Estou com uma viola no cu! O que é isto? Eu não consegui depositar o meu dinheiro! O que é isto? Olha eu estou sentado no ar com uma viola no cu! Duas violas afinal! Isto é um mod! Isto é batota meu não é? Oh não vou morrer agora! Eu achei que estamos a fazer isto! Não sei mas é toda a gente do servidor parece! Tem uma graça! Ai que mod tão giro! Ai que lindo! Foda-se! Como é que consegui fazer isto no servidor oficial? O que é isto para você? O que é isto? Será que agora é que eu consigo bater? Olha o minuto guarda então! Tem pistas para você! Ih mas olha que é o Eda fixe! Estou o Eda alto! Eu tenho duas vitadas! Estou o Eda alto mas a gaja faz aqui um break! Olha estou a andar no teto! De vidro! É tão engraçado! Conseis acelerar? Não dá para fazer aquilo e yourself! Que é a parte fixe! Pai chove! Olha agora! Como é que eu saio daqui? Eu vou mudar de sessão! Pois! O problema é que já estamos no meio de uma missão! Que estúpidos! Mas não há problema! Não estás ainda a meio por isso dá para fazer! Cometi suicídio de azelos! Shill! Go play Minecraft! Oh Luís! Vais jogar com Minecraft pá! Estas merdas estragam o jogo! Como é que sim! Granovação! Ah mas foi! Não estaria! Online! Jornho de frente! Pronto! Já morri! Pronto! Isto é culpa? É do Carlos! Ah! Get down! Olha lá que eu tenho que ir embora pá! Estou a correr de um lado para o outro com uma guitarra na mão! Ah! Eu estava no cu! Pois! O Carlos estava aí a falar nos seus desejos! Desfila! Vá! Get down! Tup! Tup! Não! Tup! Não! Mas fizeste um belo solo! Oh não! Eu estou em outra sessão com guitarras também! Eu acho na mesma! A sério? Não acredito nisso! Ah! Eu acho que eu tenho na mesma também! Puta que! Pô! Exatamente eu estou ganhando pontos de stealth! Não sei como! Então, é com estas guitarras. Estrascinhas, guitarras não tocaram. Estás com guitarra ou chaltes e não tocas as guitarras. É o Larry, report Larry. Ok, vamos suportar Larry, acho que não. Ah, agora estou caindo. Não! Eles tinham o Larry, por isso se calhar... ...malteceram o report Larry. Alguém está noutra sessão, não? Não, estou aqui a fazer... Eu vou tentar entrar em outra sessão então. Online... Livre GTA... Não, deixa-me. Eu também pus outra, mas eu fui ter a mesma, acho. A culpa é boa, certo? Não, mas eu meti mesmo em encontrar uma nova sessão logo. Pois foi o que eu fiz e fui ter a mesma. Ah, está-me a achar uma nova, não é a mesma. Eles não sabem. Eu acho que ele puder procurar pelos companheiros. Ah, tens essa opção também. Tens guitarras no... ...no dito. Qual tem um chopper aqui a disparar para mim? Oh, isso é fixe. É desistir para uma guitarra, não é? Não há nada a ver com uma guitarra no cu. Pessoas que estão em passe e modo, precisam de fazer que matar. Acabam-te com sofrimento. Ah pá, porque eu não estou outra vez nas guitarras, meu. Eu só tenho meia hora para acabar a missão. Então bora. Quem é que vai aqui a casa? Ok, quem já está com... Eu estou com duas guitarras. A tentar correr no ar, não consigo. Só tens meia hora para acabar a missão. Tem que me irritar. Ah, mas eu estou outra vez na merda das guitarras, caraca. Também eu. Mas até agora está divertido. Tiago, agora até tens aqui o objetivo de alcançar maior velocidade. Morri, pronto. Estico com a cabeça no céu. Continuo com guitarras, nada. Já não tens guitarras? Estima graça nisto. Vou sair do GTA. Livro GTA Online. Está foada. Ok, então vou mandar com missas. Ok. A menina vai buscar alguma coisa para petiscar. Oh, olha aqui. Olha o Lorde. Manazinha. Uma massagenzinha aí na zona das costas. Olha, eu vou-me juntar ao... Ai, não. Tenho que juntar não. E ficou. Eu que me disse suicida, mas costumo vivo. E dá para fazer uma sessão de amigos privada. Dá, dá. Mas não podes fazer as missões, só podes. Foi. As missões deves poder. Não deves poder, é fazer as outras. A cena do Yak. Fica para o... É minha. Calma. Calma cá cá. Vais tomar banho. Está a tomar banho. Está cheio para tomar banho. Tu também. É uma violeta. É um bocado porco, velho. Vai ganhar esta hora. Ele tem muito fungo na rata. Viva-se. Estes detalhes são escusados. Jon Jon Jon. Já tenho verdadeiros cogumelos. Óbvio. Daqueles gigantes. Opa, falou que isto está-me a meter uma atrofia. Já estou em casa. Não, mas eu meti-me. Não, mas eu meti-me. Não, mas eu meti-me. Não, mas eu meti-me. Não. Deixa-me aí, Jon. Então, vá. Não, estou com uma... Deve ter riado. Estás em casa com uma guitarra no ar. Sim, agora eu saí pela janela da minha casa. Mas eu não estou com guitarra. Sabe que isto são gostos. A partir de este ponto já não é ser aqui, já são gostos. Olha, não tenho uma coroa. Que pena. Oh, claro. Tens que ligar para o gajo.